Bem vindos todos meus amigos ao canal Humano Invisível Eu me chamo Lourenço Neto E eu toco com o mundo extra físico Beleza, vou tocar uma música nova que eu escrevi Ela chama Os Caminhos do Progresso Queria que vocês observassem a letra E fizessem uma pequena reflexão Do que nós estamos fazendo aqui no planeta O que nós estamos passando em forma de música E contagiante É muita alegria, muito bom fazer isso Vamos lá então Está vendo aqui nossos amigos da banda do mundo extra físico Nós vamos aqui tocar aqui Uma versão bem intimista, bem baixinha assim Os Caminhos do Progresso E ela funciona assim Acordem Temos que compreender Temos muito o que aprender O que fazer com as informações que vem do além Queremos dividir E te fazer feliz Pois isso vai te ajudar Te consolar De um lado o universo Que nos ama e é fraterno Nos oferece soluções Que nos mostra na reencarnação Os caminhos do progresso Do outro lado está o inverso Os seres tristes da ilusão Que nos testam o dia inteiro Que se escondem São traiçoeiros São eles também Nossos irmãos Mais adormecidos na matéria Que um dia virão pra luz Pois o amor é compaixão O amor é compaixão Veja Mediunidade é resgate Comunicação que nos traz saudades De pessoas amadas que nos assistem Nada além Iremos conseguir Já chegamos até aqui E hoje em dia entendemos Um ponto mais do além De um lado o universo Que nos ama e é fraterno Que nos oferece soluções Que nos fala de Jesus E perdão nos corações Que nos mostra na reencarnação Os caminhos do progresso Do outro lado está o inverso Os seres tristes da ilusão Que se esconde o dia inteiro Que se esconde e são traiçoeiros São eles também Nossos irmãos Mais adormecidos na matéria Que um dia virão pra luz Pois o amor é compaixão 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 E tudo porém Ajuda o amor é compaixão E tudo porém A ver se...